Boa noite, todo mundo. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Boa noite, Vivian, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Eu estou aqui me acertando aqui no cenário. Isso, agora sim. Bom, boa noite para todo mundo. Nós estamos começando mais um encontro na Casa do Caminho, através da Rede Amigo Espírita, a quem nós três agradecemos imensamente pelo apoio, pela oportunidade de estudo e também de trabalho. Na Casa do Caminho surgiu da nossa necessidade de manter viva uma atividade da Casa do Caminho, que é uma instituição espírita aqui da cidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, e agora nós estamos em tempos de isolamento social, então nós não estamos indo lá, mas estamos aqui. E nossa proposta é, como os apóstolos, nos colocarmos na Casa do Caminho, buscando aprender com as palavras de Jesus e, claro, da doutrina espírita também. O nosso tema de hoje é Inferno. A Vivian vai fazer, por favor, a prece de abertura e também vai fazer a nossa leitura de Evangelho e Livro dos Espíritos. Estela, a gente combinou com o Gustavo, porque eu nem estou com o Livro dos Espíritos aqui. Ah, então, desculpa, gente. Então não tem problema, vai o Gustavo. Vai o Gustavo. O Gustavo pode fazer, então, Vivian, não tem problema. Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Então, ok, eu faço. Então você faz a prece de abertura e a Vivian faz a leitura? Como é que vocês combinaram? Vamos lá! Vamos lá, então. Então vamos acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos recolhidos não só nos nossos domicílios, mas também fechar os nossos olhos, olhar para o nosso interior, para que nós possamos buscar, junto de trabalhadores espirituais, a melhor intuição, o maior auxílio, para que nós possamos buscar no trabalho de hoje, no estudo de hoje, uma reflexão proveitosa. Que assim seja. Que assim seja. Como dando continuidade, agora eu vou fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Está no item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu. Amareis o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa leitura está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E agora, passando à leitura da pergunta do Livro dos Espíritos, nós vamos ler hoje a pergunta 787. Pergunta-se aos espíritos. Não há raças que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso? Respondem os espíritos. Sim, mas estas se aniquilam cada dia corporalmente. Perfeito, menina. É. Muita reflexão. Mas, agora, iniciando as nossas reflexões, e no tema inferno, que é um tema muito forte, e que liga a gente, na maioria das vezes, à morte, né? Quando a gente fala inferno, a gente imagina morte. A livre associação de ideias, que sempre acontece, vem aí a questão da morte, né? E algumas questões acabam surgindo na nossa mente, como, por exemplo, o céu e o inferno. Eles existem verdadeiramente? Eles estão localizados em algum lugar circunscrito? Por exemplo, no espaço sideral, no centro da Terra? Ou ele representa a condição íntima de cada um? Por que nós temos tanto medo do inferno? Porque é uma palavra que dá medo. Porque é fogo e porque a gente vai sofrer lá para sempre. Por isso que nós temos medo dele. Pois é, agora você me lembrou de uma coisa, o fogo, né? Mas o mesmo fogo que queima, o mármore do inferno, que a gente ouvia aí muito e brincava, você vai queimar no mármore do inferno. Esse é o mesmo fogo que purifica. Aquele fogo que lá atrás, nos nossos antepassados, nós sentávamos ao redor de uma fogueira para ouvir as histórias, os ensinamentos dos anciãos. Né? Esse fogo aí. Mas a gente tem medo. A gente não lembra dessa parte boa do fogo que ilumina, que traz... É, é. Infelizmente, está enraizado, enraigado em nós, a gente pensar sempre do lado mal da coisa. Depois a gente pensa o lado bom. E aí, assim, né? Essas reflexões entre medo, alegria, né? A gente fica pensando, né? Também, se a gente tem medo do inferno, o que a gente vai fazer para conquistar o céu? Porque eu quero conquistar o céu. E sempre quando eu falo conquistar o céu, eu olho para cima, né? Quando a gente vai falar de Deus, Jesus, quando você vai falar de Jesus, quando Jesus fala, Pai, perdoa, o que a gente faz? E Jesus olhou para cima. Pai, perdoa. É um costume. E aí, eu achei interessante a gente trazer um resuminho aí de como que isso começa, né? Vamos refletir um pouco onde que isso começou. Esse olhar para cima, olhar para as profundezas. Porque o inferno, a palavra inferno, ela quer dizer profundezas. Muitas vezes usada para traduzir na Bíblia, em algumas traduções que nós temos aí, tem a palavra inferno no lugar de Sheol, ou de Gená. Então, é utilizado para falar dessa profundeza. E é interessante a gente se atentar que nós temos aí a Bíblia, ela é oriunda, né? Tradição judaico-cristã. Jesus era judeu. Nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Nós temos influências muito grandes do judaísmo. E os judeus não acreditavam nesse inferno que... do pagão, que a pessoa fica lá queimando no fogo do inferno, né? Eles chamavam de Sheol ou Sheol, né? E é um lugar em que os mortos ficam momentaneamente. Todos eles passam por esse lugar para depois ir ao céu. Tanto que nas tradições católicas, na oração do creio em Deus Pai, ele fala que Jesus, ele desceu na mansão dos mortos e depois subiu aos céus. Porque a tradição é, você passa primeiro por esse lugar dos mortos para depois subir aos céus. Essa é a tradição. Mas, pensando lá na tradição pagã, que surge, surge essa ideia de céu e inferno, que se enraíza muito nisso, é na questão da Idade Média. Em que lá se acreditava que a terra era plana. Então, se acreditava que tinham pilares que apoiavam essa terra plana, a parte de cima, que era o céu, o firmamento, e embaixo dessa terra plana, as profundezas, se localizava esse Sheol, que é onde ficava, na mitologia grega, o Tártaro, que era governado por Hades, onde ficava a prisão dos decaídos, dos gigantes, dos monstros. E aí, depois o Gustavo vai falar aí pra gente essa questão dos monstros, dos gigantes, que tem uma leitura do Irmão X, que remete, que fala esse lugar, o inferno, onde ficam os gigantes, né? E aí a gente vai, primeiro, falar essa interpretação superficial. Porque a gente sabe que tem os quatro níveis de interpretação da Bíblia, né? Mas nós estamos falando aí uma coisa bem superficial, nós, utilizando da importância da história pra aprender isso, né? E é interessante essa questão da Terra Plana, que quando Deus ficava irado, esses pilares, que muitas vezes eram representados, uns circulares, outros ovais, eles estremeciam e jogavam água, vinham os dilúvios e tudo mais, né? E Deus ficava irado, essa parte que eu acho mais interessante. Deus fica bravo, fica ofendido, é impressionante. Nada a ver conosco, né? A gente não se eleva. Não se eleva. E aí, tem duas coisas que me vêm à memória agora, essa questão, né? Da ira e de se elevar. Bom, antes de falar dessa elevação, lembrando da mitologia grega, que foi lá na sua cosmogonia, que fala que houve a separação entre Urano e Gaia, e essa separação foi uma separação violenta, que é representada, né? Pela união dos corpos, e aí vem Cronos e interrompe essa união, e nasce o céu e a terra, né? Uma interrupção violenta, feita por Cronos, e aí a gente vai pensar, quem é Cronos, né? Quem é cronologia? Na mitologia grega, o Deus do tempo, se não aquele que nos aprisiona tanto e nos leva para regiões infernais. E ainda nessa mitologia, Caronte. Quantos de nós ouvimos falar de Caronte, né? Que é aquele, o barqueiro do inferno, né? O barqueiro de Hades, que carrega a alma dos recém-mortos sobre as águas do rio Estiche. Que diz, ah, esse rio que dividiu o mundo dos vivos e os mortos, que nós temos ainda essa divisão. Nós nos atentamos para o grande milagre do evangelho, que é a imortalidade da alma, né? Essa emancipação da alma ainda, espíritas, quantas vezes a gente fala que tem medo de morrer. Inclusive, na outra, na fé nós falamos disso, que a dona Estela colocou a gente aí na roda, você tem medo de morrer, como é que é, né? E aí, a gente faz essa divisão. E outra coisa que eu trago, que depois vocês dois vão comentar, a gente não combinou, mas é uma pergunta que eu já vou lançando, né? Isso. Ela manda, ela manda e a gente obedece, né, Gustavo? Com certeza. Até parece. Mas assim, para a gente... Gustavo, você só põe o fone de ouvido. É, eu falo isso porque... Foi o fone de ouvido, Gustavo, porque a sua voz está muito baixinha. Tá. É que eu não estou com ele aqui próximo, depois eu pego. Tá. A gente fala, sim, mas é porque senão eu falo muito, né? Você já fala que eu sou um megafone, né, Estela? Então, aí eu deixo a reflexão para nós, para todos nós, para os irmãos que estão assistindo também. Esse barqueiro do inferno sempre faz essa travessia a partir de uma paga. A nossa materialidade. As dores físicas, né? A gente precisa pagar para que a gente seja levado para esse lugar. E aí, só para finalizar essa reflexão, esse barqueiro, esse inferno, também muito presente na obra do Dante Alighieri, Divina Comédia, foi lá também na Idade Média, em que se tinha ainda a concepção de terra plana, né? Tinha as questões que Ptolomeu trazia. Ele escreve uma obra guiada, que ele é guiado por Virgílio, e ele atravessa todas as regiões infernais até o céu. E esse céu, que ficou convencionado como sendo em cima, para chegar até ele, tem um desenho do inferno de Dante que parece um monte. Nos lembra a questão do monte. E lembramos que Jesus, sempre, quando queria nos ensinar, ele usava um verbo de elevar-se, ele estava em um dos montes. Os montes, com as suas simbologias na Bíblia, que nos trazem grandes reflexões, o Monte Carmelo, lá no livro de Reis, que também tem lá a purificação, aquele momento em que a divisão entre aqueles que cultuavam Baal, os deuses pagãos, já que a gente está falando de paganismo, né? Sempre tem um monte envolvido em muitas situações, sempre, não, em via de regra tem um monte. E essa representação representação do inferno de Dante por vários artistas representaram, e essa ilustração, Gustavo Dorre, ele traz para a gente a ideia de um monte e da gente se elevar, porque nós estamos embaixo, e o movimento de subida é um movimento de elevação, é uma simbologia que Dante traz para a gente, tem estudos, inclusive, dentro do espiritismo, a influência de Dante no espiritismo, né? para depois a gente falar sobre isso, mas essa questão do monte eu acho interessante, porque essas regiões infernais que nós muitas vezes habitamos, e que nós vamos falar depois, né? Se é um lugar geográfico ou se é um lugar apenas do nosso interior, essa elevação é muito importante para a gente, seja em qual crença que nós olharmos, essa elevação é bem importante, né? E aí vamos passar algumas reflexões dessa travessia do mundo para o mundo dos mortos ou vivos, porque a gente não morre, como diz Divaldo, Haroldo, a gente não morre, a boa notícia é essa, a gente não morre, somos mais, não é? Pois é, pois é, só para, um pouquinho antes do Gustavo passar a falar, tem bastante gente aqui já para a gente dar um boa noite, o Alexandre Vieira, Cristina Soares, a Edna Maria, Ana Paula Mancini, José Francisco Pepe, que mandou o abraço dele, Daniel Rosa, o Robson, estão todos aqui mandando boa noite, abraços, e que bom que vocês estão junto aqui com a gente para, como diz a Vivian, fazer as nossas reflexões. Bora lá, Gustavo? Bora lá, bora lá, depois de toda essa aula acerca do inferno, né? É. Vamos seguir a seguinte, né? Não que eu conheça em loco, mas digamos o seguinte. Aí eu pergunto, há essa tendência humana, afinal, a nossa mente, a nossa imaginação não tem limites. Nós percebemos, pelo menos eu, desde que me conheço por gente, aquelas figuras, inclusive as obras, muitas obras realizadas na antiguidade clássica, em que se remete a figuras monstruosas, ou seja, essa busca de personificar o mal. E como se não bastasse querer personificar o mal, ainda se quer localizá-lo geograficamente. Essa busca do homem de fazer um local específico, uma região específica, como sendo ali um antro de, na verdade, um verdadeiro espaço destinado a todo aquele que não tinha, à época, a expressão muito utilizada, o temor à palavra, às leis de Deus. E todos nós, quem nunca leu um trecho da Bíblia, em que se remete, como já dito pela Vivem, expressões como a ira de Deus, questões, outras expressões como vomitará os mornos em Apocalipse, ou seja, há muitas expressões ali como se fosse a primeira vista, se bem que são expressões em sentido figurado, mas enfim, a primeira vista, se formos interpretá-las de forma gramatical, literal, nós vamos entender que há uma certa, até cair no equívoco de querer humanizar Deus. E querendo humanizar Deus, o homem também não poupa esforços em querer humanizar o mal. Então, nós acabamos caindo, muitas vezes, nessas armadilhas, digamos, de querer entender ou achar que a maldade é de um local específico, a maldade é de uma localização geográfica específica, e que se ali não estivermos, e se formos bons meninos e meninas, não passaremos para aquela região tão tormentosa. Nós verificamos na obra espírita, de acordo com a doutrina espírita, que, na verdade, de acordo com a obra Céu e Inferno, Kardec elenca algumas questões, e até colocando o Céu e o Inferno, que seriam aquele propagado na Idade Média, e também o viés espírita. e, querendo ou não, infelizmente, nós nos correspondemos muito com aquele Céu dito na Idade Média, aquele Céu em que ele é, perdão, aquele Inferno em que ele é repleto de penas corporais, penas eternas, demonstrando, exteriorizando a materialidade, a maturidade espiritual que à época existia. nós podemos ver, como, por exemplo, com todo respeito à época, Idade Medieval, por exemplo, aquelas pinturas, inclusive as questões em que a igreja dizia que seriam, por exemplo, as ordalhas, em que se fazia o julgamento de um ser vivo com base, como se fosse na fé. Fazia-se o elemento culpado, acusado de um fato, a caminhar sobre brasa. E se ele tivesse fé suficiente, ele era inocente. Agora, se ele queimasse os pés, ele era culpado. Se ele tivesse andado, desculpa, Gustavo, se ele tivesse andado muito a pé e já estivesse com a sola do pé já bem... Ele era inocente. Esse estava sossegado. Sim, como se não bastasse essa prova, porque isso era um meio de prova e era aceito pelo Estado à época, inclusive, pela própria igreja. E ainda, como se não bastasse tudo isso, ainda era excomungado, executado e aí, sim, enviado para o inferno. Então, a gente verifica o quanto, muitas vezes, se assemelha muito com esse sentimento punitivista de hoje. Nós queremos personificar toda a desgraça ou insucesso, seja de uma nação, de uma civilização, de um povoado. E não poderia ser diferente, né? Querer trazer essa ideia do inferno. Afinal, nós sabemos aquela expressão corriqueira no popular e infeliz, que muito se fala, vou fazer da sua vida um inferno. É. E acontece. Não é, minha querida? Eu tenho que ela falar um pouco agora, porque senão vou desandar aqui, né? Olha, o Daniel Rosa de Assis fez o seguinte comentário aqui no YouTube. O inferno seria o mal que o Espírito fez em outras encarnações. E o céu seria o bem que o Espírito fez também num saldo positivo ou negativo, com a paz de consciência ou não, aqui no plano espiritual? Eu vou aproveitar essa pergunta dele para colocar aqui a parte que me cabe nesse latifúndio. pergunta 1012 do livro dos Espíritos. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos Espíritos, segundo o seu merecimento? Isso era o Kardec querendo saber dos Espíritos. Afinal de contas, tem céu e inferno ou não tem? E aí eles respondem assim, muito educadamente. Já respondemos a essa pergunta. as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do Espírito. Daniel, é mais ou menos o que você falou. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade e de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então eles estão sendo muito claros aqui, né? Eles estão dizendo que não existe um lugar para o céu e um lugar para o inferno. Então aí Kardec continua. De acordo então com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como o homem os imagina. São simples alegorias. por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. Essa é a parte aqui que me cabe neste latifúndio é para dizer o seguinte, o céu e o inferno como lugares, como esses lugares que a Vivian explicou que foram sendo criados com o passar dos séculos, eles realmente não existem, mas existe o estado de céu e o estado de inferno. É como eu me sinto. Quando a gente fala que Deus está dentro de nós, isso não é força de expressão. Então, o céu e o inferno também estão dentro de nós. A gente faz, a gente não encontra, pode encontrar dentro de um hospital uma pessoa, dois pacientes, um paciente com câncer, os dois pacientes com câncer terminal. Um super calmo, super tranquilo, e o outro desesperado sem saber o que fazer. Eles estão no mesmo lugar, eles estão na mesma condição, mas cada um enfrenta o seu problema e a sua situação e convive naquela circunstância de acordo com a sua condição, não vou nem dizer evolução, com a sua condição espiritual. E aí um vai se sentir no céu, mesmo doente, mesmo hospitalizado, e o outro vai se sentir no inferno, embora, não importa onde ele esteja. Então, o que a gente fez aqui uma sequência de conhecimentos a respeito dessa situação, mas o que a gente quer colocar é que, na verdade, o inferno ele não está fora, ele está dentro de nós. É, aí eu vou fazer uma pergunta, né? Pois não. Deus condenaria os seus filhos em regiões de dores e sofrimentos? Pois é. Como conversávamos agora há pouco com o Gustavo, que a gente não comentou, mas ele teve um contratempo e não está aqui como anunciado com a gente, né? A gente agradece o Gustavo todo o apoio e tudo mais, né? Logo em breve ele estará conosco e a gente conversava sobre isso, ele fala, né? Como que começa a Gênesis da Bíblia? É. Deus criou o céu e a terra. E a terra. Não criou o inferno, né? Então, como que nós... E nem o coitadinho do capeta. Tenho muita pena do coitado do diabo do capeta. Exato, porque também a gente, eu não falei lá no início, mas quando a gente lembra de... Quando a gente fala o inferno, a gente lembra de morte, a gente lembra de quem? De Damon, né? Demônio, capeta, satanás e tudo mais, né? Não tem essa criação. Embora algumas passagens falem lá da... Na Bíblia, os endemoniados, né? E Jesus cura os endemoniados de gadarena e tudo mais. A gente lembra em quem? Naquele satanás que tentou Jesus no deserto. E tem... Emmanuel traz pra gente um estudo muito intenso e profundo do que são essas tentações, né? Mas isso já é uma história pra um outro momento, né? É, é. Mas é importante a gente falar que não foi criado, né? Não existe essa criação do... do... do demônio, né? Que a gente fala. E aí, pra complementar o que a Estela falou do inferno, é esse estado de consciência que a gente se encontra, né? Nós nos encontramos. Uma das palestras do Haroldo, ele fala, né? Do telefone, ele funciona como? Você vai ligar pra quem você tá afinado, afinizado, com quem você se afina, né? Ou se afiniza. Então, a gente... Esse estado de consciência. Eu lembro da passagem do livro Nosso Lar, quando... Até quem não leu o livro, mas no filme ele ilustra isso muito bem, André Luiz, ele vai chegando na casa dele, com a esposa dele, e ele fica inquieto. O pensamento dele leva ele pra onde naquele momento? Naquele momento, no filme, ele ilustra. Ele pensou, ele caiu a vibração, ele volta direto pro umbral. É. Ele para, reflete, onde ele consegue voltar, onde o pensamento dele leva ele? E aí eu trago essa outra questão. Aí, o Gustavo ia falar alguma coisa antes da Vivian? E eu ia pegar carona na sua fala. Manda bala. Eu ia fazer uma reflexão de uma obra, de um livro psicografado pelo Chico, chamado Renúncia, em que ele traz um exemplo muito interessante. É lindo. E Manuel traz uma passagem em que o padre Damiano, que é uma das personagens, ele está explicando para uma outra personagem, a Madalena Vilamil, sobre a questão da pluralidade das existências, sobre o desencarno e tudo mais. Porque ela estava muito preocupada com a questão de inferno, de purgatório, como que era todo o trâmite burocrático. E aí o padre, ele traz o seguinte esclarecimento muito oportuno e aplicável à questão aqui. Ele fala que inferno ou purgatório são estados do espírito em tribulação por faltas graves ou em vias de penitência regeneradora. Então ele fecha a situação muito de acordo com a questão de Gênesis, porque o inferno é uma criação fruto de um desequilíbrio da mente, dos seres, novos seres, em desequilíbrio, em desalinho com a lei de Deus, com a lei divina. Deus, em sua primeira pergunta, né, do livro dos espíritos, eu sempre bato dessa pergunta, porque se ele é causa primária de todas as coisas e inteligência suprema, seria muito contraditório ele criar lugares para que nós, os filhos, pudéssemos ser ali atormentados, torturados. Se nós, enquanto seres imperfeitos, se nós, enquanto seres muitas vezes vingativos, nós ainda estamos abolindo, abolimos a pena de morte, abolindo a pena perpétua, são risquíssimos os países que ainda guardam esta, por que que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ia se dar o trabalho de criar um local que satisfizesse a nossa imaginação de penas eternas, de tortura, de fogo eterno. Nós sabemos que o fogo, sim, consome, obedecendo a lei natural, a lei divina que é a lei de transformação. E sabemos como que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. então o fogo ele consome a fim de que? De que seja transformada a matéria em outro atributo, em outro elemento. Então o padre ele vem trazer essa questão para essa personagem. Então é muito interessante essa questão para que nós nos despojemos como diz Sócrates na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que pouco a pouco nós nos despojemos dessas ideias, desses atavismos. muitas vezes agimos de forma automática e comecemos por meio da fé raciocinada e do estudo. Amai-vos e instruí-vos para que nós possamos fazer o nosso melhor, né? Pois não, obrigado. É... Teve uma... Só uma colocação, Vivian. Teve uma pergunta aí também que agora eu perdi quem foi que fez, mas é a respeito do purgatório e dos abismos espirituais, né? Tem sempre uma confusão, não é nem uma confusão, vou refazer. Quando a gente, às 80 anos, se a gente chegasse para uma pessoa, eu gosto sempre dessa comparação porque ela ilustra bem como é que a gente vai mudando o conhecimento a respeito do que acontece no plano espiritual. Há 80 anos, se chegasse para alguém e dissesse, olha, eu vou pôr um aparelho aqui na sua frente e ele vai transmitir a imagem e o som de uma coisa que está acontecendo do outro lado do planeta, você ia ser internado e ia passar o resto da sua vida num hospício, né? O tempo passou, apareceu rádio, apareceu a televisão e agora a gente faz isso o tempo todo, o tempo todo a gente faz isso. Então, é assim também com o entendimento que a gente tem do plano espiritual. Por quê? Porque a gente não faz de verdade uma ideia muito correta do que acontece lá, porque nós não temos nem vocabulário para dizer o que acontece lá. Então, a gente precisa, quando faz as perguntas, também entender que muitas vezes nós não temos as explicações reais, assim, muito detalhadas, porque nós não temos capacidade, com este cérebro físico, de entender o que acontece lá. Então, essa questão de espaço e tempo é uma dessas situações, né? A gente tem uma ligeira ideia. Então, quando a gente vai ler memórias de um suicida, a gente imagina o vale dos suicidas, né? A gente criou na nossa memória, na nossa cabeça, um vale, um lugar horroroso, né? Do mesmo jeito que a gente passou a imaginar o umbral como o André Luiz descreve em nosso lar. mas isso não significa que todos os suicidas vão para o mesmo vale dos suicidas que a Ivone Pereira descreveu. Não é necessariamente desse jeito. O que nós já sabemos com certeza é que nós vamos para onde nós nos sentimos bem, para onde os nossos pensamentos nos levam, né? Nós somos atraídos pelos espíritos que são afim. Então, se eu gosto de samba, eu não vou para a boate que toca rock and roll, não é isso? Eu vou para o lugar que toca samba. Se eu gosto de comida italiana, a mesma coisa. A gente já faz isso fisicamente. E como espíritos, isso é feito magneticamente, né? É uma coisa, assim, muito rápida. Seria bom se a gente tivesse explicação para todas as questões. A gente tem uma vaga ideia, mas o que a gente pode discutir hoje, porque a gente já sabe que é assim, é que enquanto nós estamos encarnados, a gente pode transformar as nossas vidas em céu ou inferno, de acordo com aquilo que a gente pensa principalmente e com o que a gente faz, né? E a gente tem que se lembrar que quando a gente desencarnar, nós não vamos virar santo, a gente não vai sentar numa nuvem, tocar harpa e nem vai ficar num lugar pegando fogo com uma lança na mão. Nós vamos continuar no ar como nós somos, né? Pessoas, espíritos com esses comportamentos cheios de boas ações, mas também com vários efeitos. Queria tanto tocar harpa. Não vai rolar. Eu sinto muito. Como o Arthur gosta, o Arthur, o Haroldo gosta de falar sempre, eu tenho uma péssima notícia, nós todos vamos morrer. Mas nós não vamos tocar harpa não, nós vamos trabalhar, né? Aí eu pelo menos espero. Eu achei que eu fosse ter uma nuvem e uma harpa para mim. Você tem ideia da dificuldade que é tocar uma harpa lindinha? Pois tenho. Pois tenho. É difícil. Mas pegando aí, Carona, na sua fala e da questão do purgatório, né? O purgatório, para a gente voltar lá um pouquinho nas bases históricas, ele não existe no texto bíblico, né? Mas ele ficou muito famoso. Ele ficou famoso porque ele ainda está na tradição católica cristã. O catolicismo criou isso. E arraigado na nossa memória espiritual também, né? Então, aí você falou de vale, né? Você falou do vale. Mas esses vales, essas questões de zonas profundas é o repertório que a gente tem de vidas sucessivas. Aquela memória emocional que a gente traz aí, as impressões que a gente traz de outras vidas. Essa conversa aí acabou me levando, não tinha anotado aqui até para a gente falar, mas me lembra aí, até comentei, mas obras póstumas. É interessante também fazer uma parte aqui para que a gente possa sempre, que tiver a oportunidade, visitar as outras obras de Kardec, porque às vezes a gente fica muito preso no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, não que isso seja ruim. Não, não é, né? Mas é interessante a gente fazer uma visita, que nem até na Gênesis, no capítulo 15, fala da superioridade de Jesus, os milagres, como que tudo aconteceu, as curas, é muito elucidativo, mas agora me veio à mente o capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, do Obras Póstumas, que ele fala dessa questão do pensamento, né? Esse estado de consciência em que nós nos colocamos, sendo ou no céu ou no inferno, né? A gente pode pensar assim, né? O céu é a plenitude de que nós buscamos. E o inferno são os nossos conflitos enquanto a gente se coloca na presença do mal e a necessidade de retificação. Essa situação que nós nos colocamos, esses conflitos, e aí o pensamento, o pensamento, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, no Obras Póstumas, ele vem explicar para a gente mais ou menos como funciona o nosso pensamento. E quantas vezes as coisas ruins que nós pensamos, tanto quanto as coisas boas, elas criam um corpo fluídico. E ele fala lá, ele explica o seguinte, que se a gente pensar numa prática criminosa, em roubar alguém ou matar alguém, só o fato da gente pensar, a gente criou esse corpo fluídico. Aí falta materializar ele. Então, quando a gente acha assim, ah, eu só pensei, não tem mal nenhum, a gente já trouxe aqueles fluídos, aquela vibração, a gente já desceu para aquela vibração. a gente tem uma frase ótima sobre isso, né, pensamento é ação. É. É. Aí a gente, falar da mente, que é a primeira frase do livro Pensamento e Vida, né, pensamento, ação, a mente é o reflexo da vida. Tudo aquilo que a gente faz para nós, produz para a nossa vida, é reflexo daquilo que nós pensamos, da nossa mente, sã ou inferniça. É. Então, essa inferniça, até a palavra inferniça vem dessa questão de inferno, né, como que nós trazemos a nossa mente, ela é sã, como que nós lidamos com isso, e quanto que nós trazemos questões inferniças para ela. E aí, depois, uma outra questão, que é a mente inferniça reflete no nosso corpo, fotografa aí, no nosso perispírito, e vai psicosomatizando coisa que a ciência já vem e nos ensina. Mas, como, para não, para a gente refletir outras questões aí, eu peguei duas questões do Evangelho, uma de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, que fala o seguinte, eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição, tanto de justos, como injustos. Então, no próprio Evangelho, a gente já consegue perceber que o inferno, ele não existe fisicamente, mas aquele que foi injusto com outro irmão, ele se coloca naquela condição, ele se coloca naquele estado de consciência por conta dos seus vícios morais, dos seus conflitos internos, porque se ele é injusto com alguém, é porque ele ainda não edificou o reino de Deus dentro do seu coração. Ele vai buscar naqueles reflexos da mente ainda instintiva. Eu retomo aquele pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, da Lei do Amor, que fala que nós estamos em três estágios, nós temos, né, o estágio instintivo, o estágio das sensações e dos sentimentos. Então, nós transitamos ainda muito no estágio instintivo, em que as nossas reações são egoísticas e orgulhosas. E é esse um dos grandes males, porque numa das perguntas do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual é o grande mal nosso, né, que está na raiz, que é o nosso egoísmo. E aí, o nosso orgulho também fala isso, né, mas quando a gente está ainda na posição de injusto, nós nos colocamos nessa situação. E aí, para conversar, dialogar um pouquinho com essa questão do ser justo ou injusto, eu trago o Apocalipse, que também tem referências no Evangelho de João, Apocalipse 20, versículo 13, que ele fala, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, nessa tradução, pode ser por sepultura, deram os mortos que nele havia e foram julgados cada um conforme as suas obras. Então, é importante a gente retomar aqui a reflexão do que é falado nas escrituras. Se a gente não visitar exatamente a palavra como julgado, a gente fala, Deus é o ser que fica com o martelo na mão julgando os outros. Eu vou retomar duas questões. Uma que fala a cada um conforme suas obras, que Jesus já falou para a gente. Ou seja, o inferno vai estar naquilo que eu pensei, naquilo que eu agi, naquilo que eu plantei. Como dizem aí, não adianta você plantar espinho e querer colher morango. Então, vai muito do que a gente plantou. E esse julgamento? O que é esse julgamento? Como eu me coloco no inferno? Eu peguei só essa palavra, tem outras também que a gente pode estudar aí, mas eu acho que essa palavra de julgamento é o que vai separar a gente. Porque quando a gente fala em Apocalipse, é o dia do juízo final. E exatamente essa passagem do capítulo 20 fala do juízo final. Onde que as pessoas ficarão no lugar que é o xeol esperando o dia do juízo final, esse inferno, essa profundeza, né? Em grego, vem da palavra krino, o verbo krino, que ele tem vários significados. Essa é uma característica da língua da época em que a mesma palavra trazia no seu bojo vários significados. Assim como o fármaco pode significar remédio, ela pode significar veneno na língua grega. E essa palavra krino, ela tem vários significados. Separar, discernir, selecionar, escolher, julgar, aprovar, resolver. Enfim. Nós só temos mais 15 minutinhos e algumas perguntas aqui. Eu vou só finalizar esse raciocínio para a gente... É interessante a gente pegar e pensar em discernir, escolher e resolver. Quando a gente está sendo julgado, não é que alguém vai julgar, é a nossa consciência. Porque onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, o nosso estado de consciência que nos julga. Interessante, a gente falar dessa palavra, desse verbo que ele originou o substantivo crise. Que é crises, né? É um substantivo que significa em grego separação, divisão, repartição. Mas lá o verbo também remete à lei. Essa questão da lei. A lei na nossa consciência. E a crise? O que tem a ver a crise com isso? No próprio livro, que não vai dar tempo da gente ler Ação e Reação, o Emmanuel traz uma questão que ele fala, o estado de consciência que leva a gente para regiões infernais das nossas crises interiores. E aí eu venho trazer essa importância da gente pensar na palavra julgamento como a origem que deu de crise. Porque são as crises que estão dentro de nós que nos levam para esse estado infernal. E para concluir esse raciocínio, é interessante lembrar que essa palavra crise ela foi usada no vocabulário médico para cura. Se eu estou em crise, eu preciso me curar. E aí para fechar essa palavra, eu lembro do início da pregação de Jesus que ele fala arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E arrependimento em grego meta noa. Meta, uma preposição, além de, e não há pensamento. Nós precisamos ampliar o nosso pensamento, ir além desse pensamento. É isso que Jesus pede para a gente. Porque se a gente amplia o nosso pensamento, olhando os nossos vícios morais, conhecendo a nós mesmos, tendo essa subida, esse monte, que lá de cima a gente tem uma visão maior do todo, de baixo, a gente consegue melhorar esses estados de consciência que nós temos sempre amparados no evangelho do mestre. Muito bem, Gustavo. Eu vou jogar a bomba na sua mão agora. O Alexandre Vieira está perguntando assim, os conceitos de céu e inferno são construções religiosas e humanas. Mas se estes não existem fisicamente, em que momento o desencarnado contemplará a face de Deus? Perfeito. No livro Justiça Divina, psicografado pelo Chico, eu recorro ao Chico, porque são questões mais capciosas. E nesse livro, o que acontece? Emmanuel dispõe no capítulo 38, esse capítulo chama pessoalmente. Ou seja, Emmanuel dá a ideia principal de que toda coletividade inicia-se, é claro, na unidade. Todos nós estamos nesse órbito, nesse plano de expiação ainda, porque cada um de nós, em sua unidade, ainda precisa passar por provas e expiações esse nosso progresso. E Emmanuel disse o seguinte, que toda produção tem alicerces na unidade. Emmanuel diz que os alunos de um estabelecimento de ensino partilham lições iguais na classe e a que se ajustam, ou seja, pela nossa afinidade, a nossa faixa. No entanto, reagem de modo particular diante do estudo e classificam-se em notas diferentes. E aí, Emmanuel fecha que recorremos, ou melhor, o inferno considerado por localidade inferior a uma instância de suplício depois da morte, começa de cada um e comunica-se pessoalmente de espírito desvairado a espírito desvairado. E ele fala, não haveria penitenciária se não houvesse delinquente. Na verdade, é o fruto da construção de vários espíritos, a chamada psicosfera, que forma essa coletividade e esses ambientes. Então, de repente, no próprio livro Domínios da Mediunidade, em que, eu não me recordo agora o número do capítulo, mas o rapaz desencarna e o pai joga, roga uma praga para que o braço dele virasse um galho seco de arma. É verdade. Ele se vê com o braço como se fosse um verdadeiro galho seco. Então, é como se fosse a nossa lei, como não, é a nossa consciência que abriga a lei divina, a lei de Deus, e que nós deixamos de padecer das dores materiais, as dores corporais e passamos a sentir as dores morais, que essa consiste o verdadeiro suplício, né? Embora nós conheçamos aquelas imagens antigas de inferno em que são aplicados castigos corporais, dilacerações, tudo mais, são as dores morais que deixam o homem, ou seja, à mercê do tribunal da consciência. e sabemos que, pela lei de ação e reação, todo aquele que comete uma falta, na verdade, ele não é punido, ele é responsabilizado, ou seja, ele, na qualidade de criatura, ele contribui com o progresso, não contribuindo com o progresso, instala-se o que? O desequilíbrio, e aí ele cria essa responsabilidade, assim como nós, imperfeitos, criamos a nossa justiça humana, em que eu tenho que recercer alguém de um dano, ou enfim, alguma questão nesse sentido, é claro que Deus, enquanto criador maior, com certeza, nos condiciona a essa oportunidade de reparar o mal, para que nós possamos exercer a lei do amor em plenitude. Tá, eu só vou, se você me permite, Gustavo, falar só mais uma coisinha aqui para o Alexandre Vieira. Alexandre, a lei de Deus está na nossa consciência, Deus está dentro de nós. Então, para a gente conseguir ver a face de Deus, a gente tem que conseguir ter a paz dele dentro da gente. A gente tem que procurar ele dentro de nós. Então, nós não vamos chegar em algum lugar e enxergar Deus. Isso era o que a gente acreditava até há pouco tempo. Por quê? porque era o que a gente tinha a capacidade de entender. Mas agora a nossa está em outro lugar. Ele está dentro de nós. Então, onde que nós vamos ver a face dele dentro de nós? Quando isso vai acontecer? Aí depende de cada um. Conforme a gente for evoluindo, a gente vai entendendo quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós precisamos melhorar, entendendo o outro, porque se a gente se entende, a gente entende o outro também. Isso vai nos levando a um grau de evolução até o ponto que a gente seja capaz de entender o que é Deus e aí nós vamos encontrá-lo dentro de nós, não em outro lugar. Então, a face dele está aqui dentro. A gente aqui ainda não conseguiu, não teve capacidade evolutiva de enxergar Deus dentro de nós e ver a face dele dentro de nós. Uma outra pergunta que estão fazendo muito aqui no YouTube, no chat da rede Amigo Espírita, é como é que as pessoas vão ser penalizadas por aquilo que elas fizeram. É o que o Gustavo e a Vivian já falaram. Ninguém precisa nos julgar. Quando eu vou fazer alguma coisa, ninguém sabe melhor os motivos, a minha intenção do que eu mesma. Então, é a minha consciência que me julga. Porque as leis de Deus estão aqui impressas na nossa consciência. Nós vamos nos julgar. E a gente não precisa se preocupar, porque cada um vai se julgar. Cedo ou tarde, vamos, todos nós fazemos isso. E esse julgamento é que vai nos levar ao arrependimento e à reparação. Não precisa ninguém ficar, como falou a Vivian, Gustavo, agora não lembro, com o martelo na mão e batendo em quem fez coisa errada. Isso é o que a gente gostaria de fazer, porque nós somos maus e somos orgulhosos, né? Mas não é isso que vai acontecer. Por isso que muita gente tem medo de morrer. Porque ela sabe que ela vai morrer e ela não vai poder esconder nada do que ela pensou e do que ela segredou para os outros. Ela não vai poder esconder dos outros, não. Ela vai poder esconder dela mesma mais. E aí ela vai ter que lidar com todas essas situações que são, na verdade, o inferno, né? Tem um livro do André Luiz, Peraí que eu já vou falar para vocês, que é o A Vida, e A Vida Continua, num, desculpa, Entre a Terra e o Céu, Entre a Terra e o Céu, é do André Luiz também. Um dos personagens conta que foi traído num triângulo amoroso e mesmo depois de encarnar, desencarnar, ele ainda sente a raiva pelas outras duas pessoas, né? Principalmente pelo outro, pelo outro homem. E aí ele diz o seguinte, olha só, ele já tinha, tinha tido uma encarnação que houve o triângulo amoroso. Ele desencarnou, aí ele reencarnou, viveu uma outra encarnação inteira, resolveu uma série de problemas que ele tinha, mas aí, quando ele desencarnou, ele disse o seguinte, faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo, aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. Então, ele pode ter resolvido outros problemas, mas ele não resolveu o problema de duas encarnações atrás, e aí ele está perambulando, perambulando por onde? Ele está perambulando na consciência dele, ele está perambulando pelo sofrimento dele, né? Ele não está perambulando necessariamente num lugar, mas ele está dentro da consciência dele, remoendo, porque alguém o traiu, porque alguém o fez sofrer, sabe Deus quando, né? Mas aquilo ainda incomoda, ele não se desfez desse peso, e aí ele continua com o inferno interior dele perambulando por aí. É, só pra ainda fazer uma outra parte sobre as falas que nós estávamos tendo, né? Como vê a face de Deus, né? Que é Deus, que é Deus, a causa primária de todas as coisas, então ele está dentro de nós. se ele é a causa primária de todas as coisas, pergunto eu, o nascer do sol, nós não estamos vendo a face de Deus? É, é verdade. O voar de um passarinho, nós não estamos vendo a face de Deus? O pôr do sol, o movimento das águas do mar, quando a gente para e contempla aquele movimento, aquele aparente infinito que muitas vezes nós mergulhamos nos nossos pensamentos, não é a face de Deus? Aquele monte de médico e enfermeira tratando os doentes agora aí no coronavírus, a gente não vê a face de Deus na atitude dessas pessoas todas, que saem de casa e se dedicam a cuidar do outro? Exatamente. Quantas vezes, aí você falou uma coisa, eu lembrei de quantas vezes eu fiz as minhas 14, 15, 20 passagens no hospital, quando eu abri os olhos de um pós-cirúrgico e olhava para o doutor André Predin e eu não via a face de Deus nele e as mãos dele a salvar vidas, esses médicos que hoje salvam vidas, não é a face de Deus? Esse carinho que eles estão tendo, médicos, enfermeiros, aquele um que cuida do outro com amor ou muitas vezes até na dor cuida porque precisa, Deus não está agindo ali, nós não estamos vendo na expressão e no semblante a face de Deus porque ele nos fez a sua imagem e semelhança como fala na Gênesis? O que é Deus? A causa primária de todas as coisas? Somos deuses, não é? Vós dois deuses. E aí tem a passagem no início É, a Paula coloca aqui, ó. É, no início da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, o Espírito de verdade ele fala uma uma coisa muito bonita que ele fala que os Espíritos do Senhor são as virtudes do céu e que eles semelhantes estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Na obra de Dante ele fala que cada passagem que ele fazia de um lugar para o outro ele via estrelas. O que são as estrelas? Até o próprio Alexandre conversando com ele a gente falou as estrelas não são os Espíritos do céu as virtudes do céu a face de Deus nos mostrando que há muitas moradas na casa do pai e aí para finalizar o Robson fala aqui se faz aqui se paga é mais ou menos isso que você falou aí viu Robson aqui se faz aqui se paga nesse sentido de que aqui nós estamos para os nossos reajustes. Isso. Ô Vivian falando disso aí exatamente dessa questão do aqui se faz aqui se paga a Paula colocou assim no Memórias de um Suicida tem um exemplo perfeito disso suicida antes de reencarnar já começou a dar a si mesmo castigo como ele havia se matado usando a mão então a mão que empunhou a arma estava já definhando já estava programada para ele reencarnar e a mão definhar isso também tem muito a ver com a que se faz a que se paga você faz alguma coisa que não é adequada e você sabe que você tem que resgatar e que corrigir aquela situação então você já se prepara para na próxima encarnação fazer essa correção por isso que é aqui se faz aqui se paga você faz aqui você vai corrigir aqui esse pagar é que é ruim porque dá impressão sempre essa impressão de um Deus muito malvado que castiga a gente que judia da gente Deus não é assim nós somos assim ele não ele não senão ele não dava essas trocentas oportunidades para a gente ir se melhorando Gustavo você fica no meio de duas mulheres querido você quer falar só deixa eu concluir essa questão da que se faz a que se paga como a lei de causa e efeito é isso exatamente Jesus quando Simão corta a orelha de Pedro ele devolve como que é dizer Pedro embainha tua espada porque quem com ferro fere com ferro será ferido é 19 e 27 Gustavo você tem Gustavo dois minutos para depois eu fazer uma prece zastras perfeito então bom então para fechar é lógico sem a pretensão esgotar pelo amor de Deus porque o assunto rende muito mas há um eu vou trazer uma história de um livro estante da vida ela foi ditada pelo irmão X psicografado pelo Chico Xavier é o capítulo 38 chama A Arte de Elevar-se e esse capítulo mostra o seguinte mostra um irmão numa casa espírita em que ele tinha o costume de reclamar demais reclamava de tudo até que um dia chega um mentor espiritual no trabalho e ele pela mente dele ele faz aquelas perguntas como se livrar desse mundo tão ó céu ó dia ó azar e aí o mentor do trabalho diretor Fabiano ele menciona o seguinte ele conta uma história de um homem trabalhador que depois da morte por um relaxamento espiritual ele passa por regiões e menos feliz e foi acolhido por Satanás na história né diz que desceu aos infernos ralado em espanto e dor só que esse homem como ele já era acostumado a prática do bem a olhar as coisas com os bons olhos ele começou a sentir necessidade de fazer o trabalho ali então ele procedeu a socorrer aqueles irmãos ele viu como diz aqui um diabo menor com o braço desconjuntado foi lá ajudou esse irmão viu uma sereia perversa indo pra zonas festivas ela estava com as vestes todas rasgadas ele foi lá pediu licença se ofereceu pra ajudá-la e aí teceu arrumou as vestes ela agradeceu viu outros irmãos cavocando uma cisterna viu que eles estavam num método meio ruim foi lá deu dicas pra eles eles ficaram todos animados todas essas benesses que ele fazia chegou aos ouvidos da figura que o Satanás inclusive ele próprio se utilizou nos serviços e aí fala que em razão todas essas condutas essas atitudes desse irmão o clima lá começou a ficar meio suave os gemidos os prantos acabaram reduzindo um pouco as pessoas acabaram ficando menos estressadas até que chega um momento em que ele é expulso e aí ele vai pra esfera necessária e aí o espírito o diretor do trabalho ele faz a pergunta pra esse irmão trabalhador ali encarnado que estava ali pois é se você está achando que você está no inferno comece a agir como se estivesse no céu e aí a gente sabe porque são os olhos as lentes em que nós enxergamos o mundo é o Estela antes da oração final quero trazer uma outra fala de Paulo que ele vivia nessas regiões infernistas buscando a paz e quando ele encontra Jesus e vivencia o evangelho ele fala assim de agora em diante ninguém mais me moleste porque eu trago em mim as marcas do Cristo é isso gente muito obrigada Gustavo obrigada Vive obrigada Rede Amigo Espírita muito obrigado pra você pra vocês todos que estão aí vamos fazer o nosso encerramento pai amado nós estamos muito felizes senhor por podermos estarmos juntos pois estamos em teu nome tentando compreender melhor os ensinamentos de Jesus através das lentes da doutrina espírita rogamos senhor que nesse momento todos os nossos irmãos os nossos amigos que por algum motivo estejam se sentindo fisicamente no inferno que eles possam receber essas boas vibrações estamos todos sentindo agora que o amor que está dentro de nossos corações possa ser levado pelos amigos espirituais pelos trabalhadores da tua seara até esses nossos companheiros de jornada e assim esse sentimento de inferno e de sofrimento possa ser reduzido e eles também possam senhor ver a tua face sentir o seu amor e sentir essa mesma boa sensação que estamos sentindo agora que a paz de Deus recubra a terra nesse momento de crise que nós todos possamos entender que tudo passa que não existe jogo de dados e que Jesus toma conta de todos nós que assim seja que assim seja amigos queridos até sábado que vem muito obrigado a todos e aí Legenda Adriana Zanotto